Viva João Batista, viva o percussor, porque João Batista anunciava o Salvador. Viva João Batista, viva o percussor, porque João Batista anunciava o Salvador. A imagem do Rio Jordão, João Batista, viva o percussor, dizendo que eu queria salvar o mundo novo. Dizendo que Deus iria salvar o mundo novo, viva João Batista, viva o percussor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Viva João Batista, viva o percussor, porque João Batista anunciava o Salvador. Viva o percussor, dizendo que já estava muito perto a salvação. Viva João Batista, viva o percussor, porque João Batista anunciava o Salvador. Viva João Batista, viva o percussor, 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 Foi a chegada do Padroeiro São João Batista na comunidade Santo Antônio, aqui da Vila Santo Antônio de Andar do Sul, 18 de junho de 2019. A missa, a Santa Missa foi celebrada pelo Padre Diego. Diego? Diego, peraí, agora me confundi tudo. Diego ou João Paulo? João Paulo Penco. Ah, tá. O Roberto Brasileiro falou, Padre João? João Paulo Penco. Aleluia, o alimento que teremos, aleluia. Senhor, oberecemos, aleluia. O alimento que teremos, aleluia. Uma colaboração da Sociedade dos Poetas Jandaense, SPJ, também colaboração da COMBLÁ, Confederação Brasileira Letras e Artes, com sede de São Paulo, e colaboração da Academia de Letras, Artes e Ciências Centro-Nord do Paraná, com sede provisória em Apucarã. Pai, Senhor, estes nossos alimentos, por vossa infinita vontade. Senhor, em nome do Pai, Espírito Santo, amém. Cortesia do Ponga, e tá aqui o... tá meu amigo Cido, da Bike. É ou não é? É. É, é, é pra certo. Vai lá. E tá por aqui fazendo essa homenagem, assim. Graças a Deus. Fazendo uma cobertura aqui. E o nosso amigo... E o nosso pai... Isso, isso. Não é só nos ricos que eu vou, não. Vê nos pobres também. É isso aí. É isso aí. Falou. Obrigado, Cido. Obrigado. Vai lá comer, vai. Vai. Vai lá, irmão. O Romário tá aqui, ó. Da comunidade Nossa Senhora Aparecida, Vila Paião. Esse é nosso. Esse é nosso. A irmã tá sempre acompanhando todas. Tá. O Ramos tá ali também. Ó lá, ó. O Cândido Ramos tá sempre... Tá em todos ali. O Brasileiro, então, parece que tá com fome. Hein, Brasileiro? Ah, tá. Ele falou. Não é pecado, não. Não é pecado, não. Viva João Batista! Uhul! São João Batista. Viva ele! E viva João Batista! Viva o que eu sou! Porque João Batista anunciava o salvo. Ah, a Verdina tá aqui também. Ó aqui, ó. É, graças a Deus. Viúva do saudoso João Bispo. É, a Verdina. Que é neto, que é neto. Neto, filha? Neto, neto. Bisneto. Ó aí, bisneto já? Ah! Danou-se, mulher. Danou-se de bom. Ó, bisneto da Verdina. Já veio ainda, eu já vou fazer 70 anos, só antes que veio ainda. É, isso aí. Bisneto, neta, neto por parte da neta e assim vai moendo. Ó a pipoca. Não quero não, obrigado. Depois eu pego. Obrigado, tô filmando ainda. Viva João Batista! Viva João Batista! Viva o percussor! Porque João Batista anunciava o Salvador. O Romário tá... Tá entalado. Tá, tá entalado. O Romário. Eita, Romário. Esse é o contrário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvado. Para sempre ser louvado. Réalise. Que ha, né? É. É.